Vamos começar falando do Richard Pryor, que morreu esta tarde de um infarto em sua casa na Califórnia. A honestidade chocante de Richard Pryor, sem papas na língua, revolucionou a comédia norte-americana. Ele era doido. Ele falava a verdade e tinha um time que era impecável. Ele fazia piadas sobre drogas, infartos, violência policial, coisas que eram reais. O Walt Johnson ganhou um milhão de dólares pintando a cara. O Pryor foi quem abriu as portas para todos os outros comediantes negros passarem. Só mais uma dose, só mais uma dose. Fora das câmeras, Pryor é um baderneiro de Hollywood, com apetite voraz para bebidas, drogas e sexo. Richard gostava de drogas. Fazia parte de quem ele era. Mas no final de sua vida, uma doença debilitante deixa Pryor paralisado e com dificuldade para falar. Ele sentia que isso era algum tipo de karma, por ele ter feito seu corpo passar por tanto estresse. Vocês têm que salvar ele, por favor. Em 10 de dezembro de 2005, Pryor morre de uma parada cardíaca. Muitos acreditam que o seu estilo de vida finalmente cobrou seu preço. Ele não entendia. A gente só tem um corpo e temos que cuidar dele. Todo mundo vai morrer de alguma forma, não é? Mas não precisamos apressar as coisas. Agora, o patologista forense, o Dr. Michael Hunter, irá investigar a morte de Richard Pryor. Parece que o Pryor fez muitas coisas na vida que poderiam ter levado à sua morte. Descobrir exatamente o que levou à sua parada cardíaca fatal não será fácil. Eu vou precisar analisar todos os registros médicos e todos os testemunhos para determinar o que levou à morte desse comediante. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele já realizou milhares de autópsias. Ele está sempre envolvido com investigações de mortes misteriosas, trabalhando junto a autoridades policiais e outros especialistas forenses. Ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos e investiga mortes misteriosas há quase 20 anos. Aqui está a certidão de óbito de Richard Pryor. E ela diz que ele morreu com 65 anos. A causa primária da morte é uma parada cardíaca. A questão é o que levou a essa parada cardíaca. O Pryor era um baderneiro de Hollywood. E ele tinha algumas condições médicas sérias que podem ter tido um papel na sua morte. Estabelecer as circunstâncias que culminaram na morte do ator não vai ser fácil. A estrela não é vista em público há anos. Pryor tem permanecido em casa, recebendo cuidados médicos 24 horas, contratados por sua esposa Jennifer. Eles casaram novamente há pouco tempo após terem se divorciado 22 anos atrás. A Jennifer foi lá e ficou cuidando do Richard. Ele não conseguia manter a cabeça erguida, nem engolir. Ele não conseguia nem ir ao banheiro. Quer um pouco de água? E era uma coisa muito triste. Eu me sentia mal pelo Richard Pryor. Em 1986, o Pryor foi diagnosticado com esclerose múltipla progressiva primária. Uma das mais raras e agressivas formas dessa doença. O sistema imunológico do Pryor começou a atacar as células nervosas do cérebro e da medula, o que o deixou paralisado e com dificuldade para falar. Ninguém sabe o que causa essa doença e não há cura. Mas o que sabemos é que ela não afeta a parte do sistema nervoso que controla nossos órgãos vitais, como o coração. Então, eu tenho absoluta certeza de que ela não causou diretamente a parada cardíaca que matou o ator. Nascido em 1º de dezembro de 1940, em Peoria, Illinois, Richard Pryor não tem uma infância nada normal. A mãe do Richard era prostituta. O pai dele... E eles trabalhavam no puto da avó. Toda a família de Pryor trabalhava no bordel de sua avó. Ela era uma força na vida dele. Ela era uma rocha. Mas ela era uma rocha bem afiada. Ela era bem obstinada, bem geniosa. E ela vivia num mundo cheio de violência, sexo, dinheiro. E esse é um mundo muito confuso para uma criança crescer. Quando criança, a única válvula de escape de Pryor são os filmes. Um dos momentos que ele meio que se descobriu comediante foi quando o pai dele o levou para ver um filme do Jerry Lewis nos anos 50. E ele viu o pai dele rindo. E não era só uma risada, mas era uma risada descontrolada. Ao perceber que a comédia oferece uma válvula de escape com 20 e poucos anos, Pryor deixa Peoria. E vai para Nova York, determinado a se tornar um comediante. A primeira impressão que eu tive foi que ele era incrivelmente talentoso. Um contador de histórias fantástico. E que ele seria tudo que alguém com aquele dom poderia ser. Eu sou de uma família média, são 11 filhos. Sem pai e mãe, só os filhos. É bem difícil. Ele fazia muito sucesso e as pessoas começaram a perceber isso. Aos 27 anos, Pryor está prestes a se tornar uma grande estrela. Mas o mundo conservador das redes e televisão está censurando seu estilo. Ele tinha que se conter quando aparecia nesses grandes canais e isso o desgastava ele. Como assim? Eu estou sendo vendido para um público branco? Eu não estou sendo eu mesmo? E isso causava muita mágoa. Abraçando sua identidade negra, Pryor cria uma abordagem nova e brutalmente honesta ao stand-up. O público foi à loucura. Ele disse, eu vou dizer a verdade e eu não vou nem tentar pegar leve com o público branco. As apresentações ultrajantes de Pryor o levam a Hollywood. Ele protagoniza grandes filmes como Loucos de Darnó, Chuva de Milhões e Superman 3. Havia uma coisa no começo dos anos 80, de que não importava se um filme com o Richard Pryor era bom ou ruim, ele seria um sucesso de bilheteria se ele estivesse nele. Mas enquanto a carreira de Pryor decola, fora das telas, ele recebe a reputação de ser um baderneiro de Hollywood. Conhecido por suas bebedeiras e uma vida de excessos. Olhando os registros bios, posso ver que o Richard começou a beber com 20 e poucos anos. O álcool é uma droga tóxica e o consumo exagerado pode levar a diversas condições que podem causar parada cardíaca. Então eu preciso descobrir o papel que o álcool tinha na vida do Richard. Desde o começo de sua carreira, o álcool anda de mãos dadas com sua comédia. Começando nos anos 60, aonde ele fosse, ele estava bebendo. Isso fazia parte do seu processo criativo para dar uma lubrificada, sabe? A princípio, ninguém achava que isso fosse um problema. Acho que eu sabia que ele bebia, porque pensando agora, ele sempre tinha um copo de bebida na mão. Mas eu acho que nunca pensei no Richard como um alcoólatra. Mas conforme a carreira de Pryor decola, seu consumo de álcool se intensifica. 1973, Beverly Hills, Califórnia. Agora considerado como o maior comediante negro dos Estados Unidos, Pryor está vivendo a vida hollywoodiana. Ele começa a namorar com a atriz aspirante Kat McKean. Às vezes, a primeira coisa que o Richard tomava pela manhã era a conhaque. Então, ele bebia o dia todo. E isso fazia parte da personalidade dele. Com 30 e poucos anos, o Pryor exibia todos os sinais de um alcoólatra. O alcoolismo é uma doença. E ela é causada por uma mistura complexa de fatores genéticos e psicológicos. Será que havia alguma coisa no passado do Pryor que o levou a esse alcoolismo destrutivo? 1949, Peoria, Illinois. Pryor tem oito anos de idade. Ele frequentemente vê seu pai violento batendo em sua mãe. Com certeza, havia muita violência entre o pai e a mãe dele. Mas a mãe dele não era flor que se cheire. Às vezes, ela atacava o pai dele. Mas quase sempre a violência vinha do pai. Então, ele via o pai, que era boxeador, bater nela. Para ajudar a lidar com isso, a mãe de Pryor bebe. O pequeno Richard via a mãe beber copo atrás de copo e sair com cliente atrás de cliente. Essas cenas acabaram tendo um grande impacto nele. Se quando criança, você visse seus pais bebendo para lidar com problemas e não tivesse ninguém para contradizer isso, para ir contra essa ideia, quando fosse a hora de lidar, seja para precisar de coragem ou se sentindo ansioso socialmente ou para lidar com o problema, você iria fazer a mesma coisa que via quando era criança. Porque foi isso que você aprendeu. Estatisticamente, filhos de alcoólatras têm quatro vezes mais chances de se tornarem alcoólatras também. Então, não estou surpreso pelo Pryor ter desenvolvido esse problema com o álcool aos vinte e poucos anos. Será que o Richard Pryor morreu por causa do consumo excessivo de álcool? Até agora, eu descobri que o Pryor era alcoólatra e tinha um histórico de alcoolismo na família. O alcoolismo não afeta só os nossos órgãos, ele pode ter efeitos extremamente prejudiciais no comportamento. E eu posso ver nos testemunhos das pessoas próximas a ele, que esse era exatamente o caso do Richard. Durante os anos 70, Pryor bebe muito. E com a bebedeira, surge o seu lado sombrio. Ele bebia, ficava bêbado. Pegava as armas dele e começava a ameaçar as pessoas. Ele ficava bem violento. Era bizarro, porque do nada, esse monstro surgia. Ele atirava em carros e fazia todo tipo de coisa. Ele ficou bravo e atirou no próprio Mercedes-Benz. Essa era a mentalidade dele. Ele sempre foi temperamental, introspectivo, sombrio. Então, quando ele bebia, tudo isso vinha mais à tona. Uma das coisas que as pessoas escrevem bastante é sobre os comediantes e o seu lado leve e sombrio. Então, na TV, como o Richard, eles são engraçados e falantes, mas fora, meio que não sobra nada disso. Então, tudo que sobra é só a dor que talvez eles estejam tentando fugir. E acho que no caso dele, havia vários indícios que sugerem que, nesses momentos, ele pensava bastante em toda a dor que ele sentiu no passado. O passado de Pryor o assombra a vida toda. E ele usa o álcool para fugir disso até o final. Quando ele ficava mal, ele continuava a beber e ele não entendia. A gente só tem um corpo e temos que cuidar dele. Todo mundo vai morrer de alguma forma, não é? Mas não precisamos apressar as coisas. O uso excessivo de álcool pode causar falência do fígado. E, sem que haja um transplante, é muito provável que uma parada cardíaca e a morte aconteçam. Então, será que o álcool destruiu o fígado dele e causou essa parada cardíaca fatal? Se fosse o caso, eu esperaria ver indícios de icterícia, que é uma descoloração amarela dos olhos e da pele. Mas, vendo essa foto do Richard, tirada alguns meses antes de sua morte, ele claramente não tem isso. Então, seu fígado parecia estar bem. Mesmo tendo certeza de que o alcoolismo forçou demais o organismo dele, não acredito que tenha sido o fator decisivo de sua morte. Mas o álcool não era a única droga que o Pryor usava em excesso, que pode ter tido efeitos catastróficos no coração. 1970. Beverly Hills, Califórnia. 35 anos antes de sua morte. Pryor se muda para Los Angeles e vê uma cidade inundada pela cocaína. Todo mundo tinha cocaína e todo mundo usava cocaína. Pryor rapidamente se envolve no mundo das drogas de Hollywood. Acho que eu nunca vi o Richard sem usar cocaína. Isso fazia parte de quem ele era. Se era divertido cheirar coca com o Richard? Claro! A gente cheirava coca porque era divertido. A gente adorava. A gente cheirava coca, ficava doidão, bebia champanhe e ia festejar. Ia pra boate. Eu nunca mais usaria isso de novo, mas era muito divertido. Junto com a bebida, a cocaína rapidamente se torna parte da rotina diária de Pryor. Bom, assim que ele abria os olhos e levantava, antes mesmo de ir ao banheiro, ele dava uma cheirada. Ia até o bar e pegava uma bebida. Sempre que alguém faz alguma coisa o tempo todo, isso quer dizer que ele é um viciado. E o Richard fazia isso o tempo todo. 1975, Nova York. O uso constante de cocaína não atrapalha a sua carreira. Pelo contrário, a abastece. Ele recebe a honra de apresentar um episódio do programa Saturday Night Live. Foi na primeira temporada, no primeiro ano dele no ar. Era importante porque o Richard ia apresentar. Era televisão ao vivo. Mas a pressão da televisão ao vivo não impede Pryor de se saciar. Ele bebe bastante e usa cocaína nos bastidores. Os executivos do canal temem que, sob a influência da droga, ele diga obscenidades em frente a milhares de telespectadores. Mas Pryor controla sua língua. O segmento dele com o Chevy Chase, um esquete sobre associação de palavras, acho que é considerado um momento clássico da história da TV. A performance de Pryor sob efeito da cocaína leva sua carreira a um novo patamar e o lança ao cinema e ao estrelato de Hollywood. Para a maioria dos viciados, o ímpeto de parar vem quando o vício causa um impacto negativo na vida dele, nos relacionamentos ou no trabalho. Mas no caso do Richard, isso não acontecia. Todas essas barreiras do vício que a maioria das pessoas teria simplesmente não existiam para ele. O Pryor poderia estar convencido de que a cocaína era o segredo do seu sucesso. Mas seu corpo estava, sem dúvidas, pagando um preço alto por esse uso constante. A cocaína às vezes é descrita como a droga perfeita para um infarto, por causa dos seus efeitos devastadores no sistema cardiovascular. A cocaína, obviamente, teve um grande papel na vida do Pryor. Só preciso saber qual desempenhou na morte dele. A quantidade de cocaína que ele comprava às vezes era chocante. Ele gastava milhares de dólares. Ele não estava nem a isso e o consumo de drogas ia matar ele. O Richard estava pouco se fudendo. Eu determinei que, no auge de sua carreira, o Pryor estava bebendo bastante e usando grandes quantidades de cocaína. Ao misturar essas duas substâncias, o corpo do Pryor começou a sintetizar uma terceira chamada cocaetileno. Ela tem o mesmo efeito da cocaína, só que ela dura bem mais. O problema é que isso só aumenta os danos que a cocaína está causando no sistema cardiovascular do Pryor. Pryor está com 37 anos. Com uma grande quantidade de dinheiro de seus filmes, ele agora gasta 250 mil dólares por ano em cocaína. O estoque pessoal do Richard. Eu via esses quilos nos filmes enrolados naqueles blocos quadrados de plástico, tipo uns dois desses. E ele não ligava. Ele não ligava se o uso de drogas ia matar ele. Ele não ligava. Está claro que, conforme a carreira dele decolava, o consumo de álcool e cocaína também. E eu posso ver que 30 anos antes de sua morte, isso teve um sério impacto quase fatal em sua saúde. 9 de novembro de 1977, Peoria, Illinois. Pryor retorna à sua cidade natal para a festa de aniversário de 78 anos da avó. Perto do seu antigo bairro e do bordel onde cresceu, Pryor termina à noite na cama com uma prostituta. O Pryor basicamente tinha voltado para o mundo de onde ele veio. Esse mundo de prostituição e também álcool e drogas. E ele aproveitava tudo isso. Ele não estava nem aí. Mas, desta vez, ele está prestes a levar um susto. O Pryor usou tanta cocaína que a adrenalina estava aumentando a temperatura e disparando seus batimentos cardíacos. Pior ainda, a cocaína fez seus vasos sanguíneos se comprimirem, aumentando a pressão arterial além do limite. Com dificuldade para acompanhar, seu coração começa a bater de forma irregular, em espasmos. O coração necessitava de oxigênio. Ele parava momentaneamente e depois voltava. O Pryor estava tendo um ataque cardíaco. 10 de novembro de 1977. Hospital Geral de Peoria. Richard, você está me ouvindo? Pryor é levado para a emergência. Os médicos estão preocupados que ele tenha sofrido danos cerebrais. Dessa vez, o Pryor teve sorte. Aos 37 anos, ele sobreviveu ao primeiro ataque cardíaco. E o cérebro parecia estar intacto. Mas, será que a parada cardíaca fatal que o Pryor teve aos 65 anos também foi resultado do uso excessivo de cocaína? Já no final da vida, o Pryor estava quase paralisado pela M e mal conseguia falar. Sua doença reduziu o seu consumo de drogas. Ou seja, eu descarto que a parada cardíaca fatal tenha sido causada pela cocaína. Mas não tenho dúvidas de que o consumo de drogas e álcool enfraqueceu bastante o seu coração com o tempo. E posso ver nos registros médicos que, ao invés de diminuir o uso depois do primeiro infarto, ele só aumentou. Pryor é apresentado a cocaína Freebase, uma forma nova e mais perigosa de sua droga favorita. A cocaína Freebase é uma cocaína que foi modificada para ser fumada e não cheirada. O poder da droga não é aumentado, mas os efeitos, sim, se tornam mais intensos. E aí, o que é isso? Porém, assim que os efeitos de euforia começam a passar, o usuário pode sentir ansiedade, paranoia e sofrer alucinações. 9 de junho de 1980, Beverly Hills, Califórnia. Pryor está usando cocaína Freebase há cinco dias sem dormir. Ele também está bebendo um rum com teor de 75% e usando-o para acender seu cachimbo. O Richard pegava uma tocha e ele enfiava ela dentro da garrafa de rum. E eu alertei ele quando estava lá. Eu disse, Richard, é melhor você pôr esse rum num copo para você ver como ele estava doido. O Pryor começou a ter psicose por causa da cocaína. Ele fumou tanta coca que houve um desequilíbrio químico no seu cérebro. E isso acabou o tornando incapaz de tomar decisões racionais. Cada vez mais preocupado com o estado mental de Pryor, seu amigo Rashan concorda em ficar com ele e ver TV. Eu e o Richard estávamos vendo um especial sobre Vietnã e tinha uma parte em que o monge ateava fogo em si mesmo. E aí eu falei para o Richard, olha só a convicção desse cara a causa dele. E ele está lá pegando fogo. E aí o Richard disse, e ele nem se mexeu quando acendeu. Ele teve o que podemos chamar de um episódio psicótico em que ele viu essas imagens do monge vietnamita ateando fogo em si mesmo. E ele disse, eu vou te mostrar, Deus. Eu vou fazer isso comigo mesmo. Ele jogou aquele rum fortíssimo sobre a cabeça e sobre o corpo. e atiou fogo em si mesmo. Eu escutei alguém gritar e uma bola de fogo passou por mim. Richard Pryor, o comediante e escritor, se queimou gravemente num acidente em sua casa na Califórnia a noite passada. Ele chegou tão perto de morrer, ele sentia muita dor. As autoridades dizem que Richard Pryor andou ou correu mais de dois quilômetros da sua casa até este local onde a ambulância o resgatou. Ele ficou com a pele totalmente queimada. Foi terrível. O Pryor teve queimaduras sérias em 50% do corpo. E queimaduras podem fazer bem mais do que só destruir a pele. Elas podem ter um impacto terrível no coração. Eu quero saber se essas queimaduras horrorosas contribuíram para sua parada cardíaca fatal. Em 10 de dezembro de 2005, o comediante lendário Richard Pryor morre de parada cardíaca aos 65 anos. O patologista forense Dr. Michael Hunter está investigando se as queimaduras ao atear fogo em si mesmo tiveram um papel em sua morte. Como consequência de ter jogado rum em si mesmo e ateado fogo, o Pryor teve queimaduras de terceiro grau em 50% do corpo. Queimaduras tão graves assim sobrecarregam todos os órgãos, mas especialmente o coração. E os danos ao coração podem causar uma parada mesmo anos depois. Então será que as queimaduras do Pryor causaram sua parada cardíaca fatal quase 20 anos depois? Júlio de 1980 Centro de queimado Sherman Oaks, Los Angeles Pryor é visitado por sua namorada Jennifer Lee. Já faz seis semanas desde o acidente e Pryor ainda está recebendo tratamento por suas queimaduras. O Pryor passou por um tratamento torturante. Desde banhos agonizantes e raspagens de pele a enxertos e cirurgias plásticas. Ele teria cicatrizes para sempre, mas não parecia ter danos permanentes no coração. Caso contrário, se ele tivesse tido uma parada por causa das queimaduras, eu esperaria que isso tivesse acontecido nos dois primeiros anos após o incidente. Os médicos deram ao Pryor menos de 50% de chance de sobreviver, mas foi incrível que ele tenha sido liberado em seis semanas. Eu descarto que as queimaduras tenham desempenhado um papel na morte dele. Pryor é forçado a ficar longe das drogas e um ano após o incidente, o comediante aparentemente indestrutível está de volta aos palcos, transformando sua tentativa de suicídio em comédia. Foi uma coisa tão absurda e idiota que ele teve que fazer piada disso. O Richard fazia piada de todo esse tipo de coisa. Era assim que ele superava. Mesmo que o Pryor alegasse que estivesse limpo, meus anos de experiência mostram que é improvável que as décadas de abuso de substâncias não tenham afetado seu corpo. E Dr. Hunter encontra uma condição médica na certidão de óbito de Richard diagnosticada pouco antes de sua morte que parece sustentar isso. Dezembro de 2004, em Sino, Califórnia, um ano antes da morte de Pryor. Ele está totalmente paralisado e com dificuldade para falar por causa da esclerose. Eu posso ver que nessa época o Pryor foi diagnosticado com falência renal. Os rins têm um papel crucial no sistema cardiovascular. Além de extrair impurezas, os rins também regulam a quantidade de água e sais para controlar a pressão sanguínea. Se houver algum dano aos rins, isso pode sobrecarregar o coração. E isso é uma descoberta importante. Um dos motivos mais comuns da falência renal é a pressão alta. Então, é possível que todos os anos de abuso do Pryor tenham cobrado o seu preço. E em dezembro de 2004, a esposa de Pryor, Jennifer, pede para instalar em uma máquina de diálise em casa. Pryor precisa ficar ligado à máquina quatro horas por dia, três vezes por semana, para limpar seu corpo das toxinas. A máquina de diálise tira o sangue de dentro do corpo do Pryor e aí passa pela máquina para poder limpar todas as toxinas do metabolismo. e depois o envia de volta para o corpo dele. Mesmo com a diálise, o infarto é a principal causa de morte em pessoas com falência renal. Então, acredito que esse fator tenha contribuído para a morte do Richard. Mas eu ainda estou achando que não foi só isso. 10 de dezembro de 2005, seis e meia da manhã, em Sino, Califórnia. O enfermeiro particular de Pryor percebe que ele está com problemas. Ele liga para a emergência, mas em pânico, desliga o telefone. Conforme o Pryor teve um infarto, o coração dele se tornou muito instável. Uma arritmia se instalou e ele não conseguiu continuar bombeando sangue para partes vitais do organismo, como o cérebro. E se aquilo continuasse, o cérebro acabaria se desligando e o paciente morrendo. 6h33 da manhã. A esposa de Pryor, Jennifer, recebe uma ligação do enfermeiro. Eu já vou, tudo bem. Eu já estou indo. Ela corre para casa e liga para a emergência novamente. A equipe médica passa instruções e Jennifer começa a ressuscitação. Quando alguém se depara com um indivíduo que está sofrendo uma parada cardíaca, é preciso manter o fluxo de sangue. E isso é feito através da compressão peitoral, forçando artificialmente o fluxo de sangue para as áreas vitais do corpo, principalmente o cérebro. 6h50 da manhã. Os paramédicos chegam. Eles colocam Pryor na ambulância e o levam para o Hospital Geral de Ensino. Vocês têm que salvar ele, por favor. Vocês têm que tentar salvar ele. Foi uma corrida contra o campo. Se o coração dele não voltasse logo, o cérebro ficaria sem oxigênio e em pouco tempo morreria. Ele recebe uma injeção de adrenalina, a substância da excitação no organismo. Isso concentra o sangue no cérebro e no coração, comprimindo as artérias. Também estimula o músculo cardíaco, aumentando as chances do coração voltar ao ritmo normal. Vocês têm que salvar ele. Os médicos tentaram fazer o coração dele voltar com um desfibrilador. Um desfibrilador aplica um choque elétrico no corpo para forçar o coração a voltar ao ritmo normal. Eles tentaram de novo, mas isso não trouxe o coração dele de volta. Sem oxigênio, os órgãos do Pryor começaram a parar um a um e seu cérebro parou de funcionar. Às 7h58 da manhã, de 10 de dezembro de 2005, os médicos declararam a morte do Richard Pryor. Os Estados Unidos ficam chocados com a morte desse ícone da comédia. A tristeza do público é evidente. Eles prestam homenagens diante de sua estrela na calçada da fama. Foi um momento de silêncio para mim. Era uma coisa que eu sabia que era inevitável. inevitável. Eu recebi a notícia de um amigo em Nova York e eu disse mas e agora? Como é que está o Richard agora? Ele morreu. Ele... Você está brincando? Você está brincando, é isso, né? Porque eu me senti triste pelo Richard Pryor. Mas isso já era de se esperar. Após uma longa batalha contra a E.M., o Pryor morreu de parada cardíaca. Mas parece que não foi só o abuso de álcool e drogas que levaram à sua morte. Eu descobri outra coisa no passado do Pryor que pode ter tido um papel no que aconteceu. Todo mundo achava que ele tinha AIDS e a gente achava que ele morreria de AIDS. A gente achava que por causa das drogas e da vida sexual dele fazia todo sentido ele ter AIDS. Era o que achávamos. Posso ver que nos anos 80 houve uma especulação sobre o Richard Pryor ser HIV positivo. E 20% das pessoas que têm o HIV morrem de infarto ou de parada cardíaca. Muitas vezes, vários anos depois da infecção inicial. Então, será que a parada cardíaca fatal dele foi resultado dele ter contraído essa doença terrível? 1985, Los Angeles. Hollywood está aterrorizada. A lenda do cinema Rock Hudson acaba de morrer por causa de uma nova doença dizimando a comunidade gay. Quando o Pryor é fotografado estranhamente magro as fofocas começam. Por causa do passado do Richard das relações sexuais e de todas as loucuras e bizarrices que ele fez na vida era bem possível ele ter AIDS. Afinal, o Richard era só pele e osso. Ele era pele e osso. Então parecia. O Richard Pryor tratou abertamente de muitos tabus. Ele tinha a mente aberta. Então, ele brincava com a sexualidade. Ele fazia experiências sexuais tanto com homens quanto mulheres. A morte pelo HIV ocorre porque a doença e as drogas usadas para tratá-la podem causar um bloqueio das artérias coronárias além de doenças coronarianas. Por fim, resultando numa parada cardíaca. Pryor nega ter AIDS durante uma entrevista com a jornalista norte-americana Barbara Walters em 1986. Eu acredito que isso seja verdade. Não existe nenhuma menção à AIDS na certidão de óbito. E para mim, está claro que a sua perda de peso foi resultado de uma outra doença, a esclerose múltipla. que o Pryor estava sofrendo de doença arterial coronariana. E isso é muito importante. Ela é a maior causa de mortes nos Estados Unidos e a principal causa das paradas cardíacas. Agora, eu quero saber o que causou a doença arterial coronariana do Richard Pryor. Eu posso ver nos testemunhos de pessoas próximas que, além do álcool e das drogas, o Pryor também fumava bastante. O Richard fumava uns três maços por dia e eu tenho certeza absoluta de que isso afetou ele. Sério, como não afetaria? Ele fumava o tempo todo e ele fumava bastante. E, diferentemente dos seus outros vícios, a esclerose não diminui o consumo de cigarros. Dizem que ele ainda consumia 60 por dia. O cigarro é uma das maiores causas da doença arterial coronariana. As substâncias no cigarro podem causar danos no revestimento das artérias coronárias, resultando num acúmulo de placas e, eventualmente, num bloqueio. Parece que o Richard era um fumante compulsivo há 40 anos, tornando alto o risco dessa doença. Mas tem mais outra coisa na vida de Pryor que o Dr. Hunter acredita ter contribuído para essa doença mortal. E, desta vez, não tem nada a ver com o seu passado de abusos. Outro grande fator de risco para o desenvolvimento da doença arterial coronariana é o histórico familiar. Está claro que o Richard tinha isso. O seu pai, Leroy Buck Carter Pryor, morre aos 53 anos por causa de uma parada cardíaca. Sua certidão de óbito indica como causa a insuficiência coronariana. Então, independente do abuso de álcool e de drogas, é muito provável que ele fosse morrer dessa maneira. Aproximadamente 14 anos antes de sua morte, a doença arterial coronariana do Richard Pryor ficou tão ruim que ele precisou de uma ponte de safena. Mas isso não é uma cura e ao continuar fumando com o tempo, suas artérias coronárias se entupiriam de novo. em 10 de dezembro de 2005, o Richard Pryor teve uma parada cardíaca. Mesmo a esposa dele fazendo a ressuscitação e os médicos na sala de emergência tentando fazer o coração dele voltar, não adiantou de nada. Por diversos motivos, a morte do Pryor não foi incomum. A doença arterial coronariana causa a morte de mais de 360 mil norte-americanos por ano. O que é incomum é a quantidade imensa de estresse que o coração do Richard suportou antes de sua morte. E o que me impressiona não é que ele tenha morrido aos 65 anos, e sim que ele tenha vivido por tanto tempo. ele é uma pessoa que uniu o espírito da contracultura com o espírito do poder negro da luta pela liberdade dos negros e fez comédia com isso. E ele mudou totalmente meio que o DNA cultural dos Estados Unidos nesse processo. ele como pessoa era tão interessante e único e diferente e genial e criativo. Só a presença dele já tinha uma força imensa e eu sinto falta dessa força. ele sofreu bastante a vida toda mas sobreviveu e seguiu em frente ele seguiu em frente não dava para derrubar ele ele deve estar em algum lugar xingando muito a gente né ele ele deve estar versão brasileira voxmund hoje.